já pensou os seus consignados suspensos por 180 dias isso é possível eu vou te provar que é eu vou te provar que é quando eu comecei a minha batalha algumas pessoas falaram que era mentira quando eu pedi para trocar de banco quando eu falei da RMC que está sendo cancelado inclusive o RMC já é consignado e está sendo cancelado, você sabe me chamavam de mentiroso de mentiroso e eu provei que não eu provo todo dia porque eu tenho vergonha na cara eu conheço a lei eu não estou atrás de um computador quando eu estou demitindo para idoso o tempo inteiro e essas pessoas que falam que é impossível cancelar o consignado é porque ela não conhece nem a nossa história muito menos o nosso canal porque se assistir já vê ontem mesmo teve decisão você vê aí ontem mesmo teve decisões favoráveis ao RMC né eu estou conversando muito com os gerentes de banco sobre a suspensão dos consignados e vou te dizer ela é mais fácil do que cancelar o RMC e eu vou te provar que é mais fácil vou te provar agora a suspensão dos consignados esquece deputado viu pessoal estou falando aqui com nós ela é muito mais simples do que cancelar a RMC veja bem nós estamos falando de suspender suspender não quer dizer que não vai pagar suspender é interrupção temporária por um lapso de tempo eu suspendo por 2, 3, 4, 5, 6 ou até mais não sei eu suspendo e volto a pagar suspendo e volto a pagar o RMC que nós estamos cancelando é diferente cancelar é diferente de suspender cancelar não paga mais entendeu cancelou o banco não vai receber mais ora te pergunto se nós estamos cancelando o consignado que é consignado por que que a gente não vai suspender ele e os bancos vão lucrar com isso ainda mas pra nós também vai ser bom então todo mundo sai feliz eu vou te provar que é possível sim suspender os consignados quem fala contra tem 2 ou 3 aí falando que é contra e eles vão ter que fazer nos canais também eles vão ter que fazer porque todo mundo vai querer eles vão ter que fazer inclusive estão falando do RMC agora porque nós denunciamos né e você vê os dos outros sendo cancelados você falar o que era aí e o meu a dona Maria ia pagar 200 toda a vida cancelou eu vou pagar não eu não que canal é esse que é contra entendeu quero te dizer pessoal que esses dois ou três que falam aí eles são correspondentes bancários mesmo quem fala que é advogado é vinculado a correspondente você sabe que é verdade pessoal eu já falei vou voltar a falar por que que eles são contra você sabe por que que eles são contra a financeira os correspondentes você sabe por que que é contra porque quando você assiste a live lá e pega dinheiro lá em 84 meses lá é isso mesmo esses 84 meses eles recebem também do banco do que você pega deu pra você entender? 6% é dele 6% e aí todo mês quando desconta na sua conta vai pra conta dele o percentual é vai pra conta dele o percentual de 84 meses e você refinancia e tá dando dinheiro pra ele toda a vida por que que ele é contra? matou a charada? ou eu preciso desenhar? por que? se interromper 6 meses eles vão parar de receber por 6 meses ó por que que é contra? hum? e você está lá dando joinha uuuuh é o menino de Deus não sei o que ó lá ó dando joinha compartilhando brigando com os outros né? na internet aí vai lá vai lá aqui é verdade pessoal aqui não tem por que contar mentira não é? por que que eles não lutam por tarifas? por que que não luta pelo RMC? por que? porque eles fazem isso eles te vendem isso e você compra e paga caro eu não sou vinculado à financeira eu não sou vinculado a banco eu não sou vinculado à correspondência eu não ganho nada com isso pessoal eu não ganho dinheiro nas custas de quem está à beira pessoal no colapso eu não recebo dinheiro das costas de quem não tem nem o que comer eu não dou pulo de alegria quando eu vou lá e refinancio um cartão de crédito consignado numa dívida imortal eu não faço isso Deus me livre eu quero deitar com a minha cabeça no travesseiro pessoal e dormir e você está aí né? eu sei que muitos de vocês que estão aqui assistem né? até apelidaram os meninos de ouro vocês não apelidaram isso? por que você não pede eles para falar sobre a RMC e as tarifas e a suspensão por quê? porque você está pagando né? faz contrato quer pegar dinheiro meu amigo vai no banco né? quando você fala em banco você lembra de dinheiro parar de fazer empréstimo em internet em telefone e correr atrás e fazer você deria a luta é pessoal tem quantos bancos na sua cidade? três? é? você já foi lá? você está com a margem aí você tem margem vai lá pessoal nos três bancos meu gerente eu vim aqui eu quero pegar usar a minha margem como é que fica se eu pegar sei lá três mil vai no outro banco quanto? se eu pegar três mil ficar quanto? e vai no outro é isso que você tem que fazer não você pega em qualquer um que te liga e chamar pelo nome ou na internet clica em qualquer link pessoal quando você escuta aqui quando você vai comprar uma geladeira e você juntou lá dois mil reais com muito custo você não sai de loja em loja pechichando para economizar? por que que você não faz isso quando você vai pegar dinheiro emprestado? mas aí é com você pessoal deixa eu te falar aqui a suspensão dos nossos consignados eu falo nós porque eu me sinto também igual vocês está bem caminhada está bem caminhada qual é a minha ideia? é tirar pessoal é tirar essa carência é ampliar essa carência do contrato novo que tem não é obrigatório mas o banco te dá e jogar ela para contratos velhos é isso que eu quero fazer vai ter juro? vai vai mas é um juro de dois e pouco no máximo e nós vamos jogar isso tudo para o final milhares de pessoas já estão querendo e nós vamos conseguir e pela minha conversa com alguns gerentes pessoal é possível fazer sim sem processo judicial quanto isso vai ficar doutor? eu tenho a notícia boa eu tenho a notícia boa pessoal se for do jeito que a gente está estudando vai ser muito barato confia em nós veja bem quem tem por exemplo nove linhas eu quero te dizer pessoal que isso não é lei lei quem faz é deputado e senador nós aqui estamos acertando com alguns bancos então pode ser que você tenha nove linhas mas vai suspender cinco por exemplo porque os outros quatro não vai querer os outros quatro bancos não é para você entender porque tem gente que tem linha no Bradesco no Brasil papapá vamos imaginar que alguns bancos desses vão fazer outros não então pode ser que você fica sem pagar dois você entendeu o que eu quero dizer não é lei lei é para todo mundo o que os senadores e deputados iam fazer que nem falaram aí sim ia ser todo mundo neste caso não é somente esse canal que vai fazer isso somente esse e nós eu e o doutor Rafael eu falo esse pessoal que eu e o doutor Rafael estamos juntos eu e ele na verdade eu e o canal dele então é somente aqui e os acordos estão bem adiantados para a gente fazer isso em 180 dias isso vai ser pessoal muito bom isso são seis meses mesmo que seja quatro vai dar uma foto a você curta pessoal compartilha eu preciso que vocês compartilhem muito porque está chegando a hora dos consignados stop né stop consignado hashtag aí né stop consignado vamos lá vamos pra cima um abraço